Bom dia, meus amores! Bom dia de domingo! Domingô, dia do Senhor! Graças a Deus! Gente, coloquei aqui na câmera de cá, eu tô tentando gravar mais com a outra que é melhor, tá bom? Mas tem hora que não dá, porque eu tenho que ver se tá me pegando. Como vocês estão paradinhas, quando eu tô com vocês na mão, eu sei mais ou menos assim a direção, né? Mas quando eu tô com vocês aí paradinha, eu vou falando aqui que eu vou tomar café agora. Agora eu vou esquentar aqui um pãozinho com mortadela pra eu comer. Eu acho que tem ainda, peraí, vamos ver também. Ah, tem. Mortadalinha de frango. Eu não gosto daqueles negocinhos que vêm na mortadela, aquelas gorrinhas brancas. A de frango não tem. Gente, hoje eu completei, hoje é meu aniversário de casamento. Ai, com meu amor! Casamento mesmo, né? Casamento de verdade. Casamento civil não é casamento. Pra Deus, não. Se você é casada civilmente, para Deus você tá em pecado. Ok? Combinado? Vá procurar aí se ajeitar porque você está em pecado. Casamento para Deus é casamento na igreja. Casamento civil, gente, é papel, sabe? É segurança material, né? É documento. É tanto que no casamento civil você pode ir casar hoje e daqui três dias e descasar. E daqui cinco dias ir lá e casar com outro de novo. E depois descasar e depois de um mês ir lá e casar com outro de novo. Quantas vezes você quiser. Né? E o que Deus nos pede? Que o casamento é até que a morte os separe. Então, casamento para Deus é casamento no religioso. E aqui estou eu falando como católica apostólica romana e mariana que sou. Tá bom? Então, tira essa da cabeça aí que fiz ali um papelzinho e tô casada. Se você quer ir para o céu, você tem que rever essa situação aí. Tá bom? Então, hoje sim. Claro, depois de muitos anos de, né? E estar no erro e depois de três anos de ter acordado para a vida e ter ficado ali vivendo em quartos separados, sem relação íntima com a pessoa que eu amava, porque eu queria fazer a vontade de Deus. Enfim, nos casamos no dia nove de junho de dois anos atrás. Que foi que antes eu sou péssima com essas coisas. Hoje é 24, 23, 22. Né isso? 2022. Então. E quase essa hora. Eu me casei às 11 horas da manhã. Ai, ai, ai. Que Deus, sim. Obrigada. E agora sim. Dormi no mesmo quarto, na mesma cama. Né? Temos uma relação de amor de marido e mulher. Hoje vivemos assim a castidade para uma... Uma vida de casal, né? Então, muda aí. A castidade é para todos. Mas precisamos viver a castidade sempre. Tá bom, gente? Então, vou fazer aqui meu pãozinho. Vou comer, tomar meu cafezinho. Saí do meu cantinho agora. Fiz meu cantinho hoje lá no meu quarto mesmo. Enquanto isso, eu vou fazendo. Porque não tá cedo não. Já são dez horas. Vou ligar a luzinha aqui. E aí, fazendo isso aqui, eu vou passar um paninho. Arrumar minha cozinha, ó. Tem uma luzinha para lavar. E vou limpar. Passar um paninho na minha casa que ontem eu não passei. Estender uma roupinha que eu deixei. Os tapetes que eu deixei lavando ontem. E à noite a gente foi para a casa da minha sogra. Agora, ficamos lá até umas onze horas quase. Ela chamou a gente para um festival de canjica. Ela resolveu fazer uma canjicaíada lá, sabe? Daquelas da boa. Gente, canjica de maracujá. Vocês já comeram? Aprendi e vou fazer. Porque é delicioso. Só que eu acho que ela deve ser mais gostosa. Se bem que essas coisas eu gosto mais gelada mesmo. Canjica, pamonha. Ela fez uma canjica de maracujá, gente. Eu nunca tinha visto. E de amendoim. Uma panelada de canjica. E tudo quanto era jeito. Aí fomos todos para lá ontem à noite. Foi muito legal o momento assim. Em família. Rimos muito. Comemos. Ajudei ela lá. Levei coisinha da louvita dela que tinha chegado. Ela já pediu mais. Gente, já fiz os meus pedidinhos da louvita. Já falei? Eu acho. Eu acho que vai chegar. Eu acho não. Tenho certeza que vai chegar tanta coisa linda. A gente pedi descalçado. Pedi... É... Vestidos que estavam na minha listinha. Assim, já tem tempo. Sabe? É... Ai... Ai, muita coisa linda. Não tenho nem o que dizer. Tinha coisas que eu já estava querendo há tempo. Mas eu não estava conseguindo numeração. E dessa vez eu consegui. Porque é assim, né? Você vai colocar lá. Aí... Gente, as coisas da louvita estão acabando muito rápido. Vocês veem quando eu vou gravar o vídeo. Chega. Às vezes, quando chega, já não tem mais estoque. Então... Se você vê que vale a pena o preço. Se está num preço legal e você quer e tem... E pode pagar. Assim... Você vê que vai ser um... Né? Um investimento bom para você. Compre logo. Não fique esperando muito tempo, não. Porque às vezes acaba e não volta mais. Né? Ai... Ai, que delícia, gente. Está bem quentinho. Deixa eu comer aqui. Preparar meu cafezinho com leite, ó. Ai, está pegando fogo. Passei na frigideira ali. Dos dois lados e a amostra dela também. Deixa eu comer, meu povo. Enquanto isso, eu vou ouvir uma homiliazinha aqui. Beijinho. Chegando da Santa Missa. Domingo já. Finalzinho de domingo. São 6h35 já da noite. Não gravei nada para vocês hoje. Só gravei de manhã, né? Dei um oi aqui, mas passei o meu domingo bem tranquilinha. Fiz um papazinho gostoso. A gente almoçou. Fui para o meu cantinho. Depois eu me arrumava para ir para a igreja. Não teve novidade nenhuma. E aí, agora, gente, é isso aqui que me aguarda. Um assaizão. E a gente está combinando ali, eu e a galerinha, de alugar um filme pelo YouTube. Aquele canal de filmes lá. A gente vai alugar um filme de animação. A gente só está esperando o Davi chegar. Aí, daqui a pouco, o Mãe vai fazer uma pipoca bem gostosa. Vamos sentar naquele sofá ali, né? Na graça do Senhor. E finalizar o nosso domingo assim. Familinha. Só papai que não está aqui. Foi trabalhar. Mas que Deus o alcance lá também, né? Fui cozinhar. Eu ganhei esse vestidinho aqui hoje. Gente, olha que fofura. Muito delícia. Muito confortável. Ele voltou, viu? Ele tinha acabado o estoque, mas voltou. Se eu me lembrar, eu deixo o link aqui para vocês. Ele está linkado lá no último vídeo de recebidos. E é isso, gente. Vou ficar por ali com a minha galera. Finalizar meu dia por aqui com vocês neste vídeo. Mas, daqui a pouco, tem vídeo aí no canal para vocês. Porque já tem vídeo aí terminando de renderizar. E já, já eu boto para subir. E eu ainda libero para vocês hoje. Se Deus quiser. Então, amanhã de manhã. Tá bom? Deixa eu comer meu açaí agora, gente. Agora é meu açaí. Graças a Deus. Já com o meu Senhor aqui, ó, comungada. Domingão, né? Domingo sem missa, semana sem. Sem graça. Mas não é nem que sem graça de ser assim. Ai, xoxa. Não, é sem graça mesmo. Sem estar na graça de Deus. Precisamos, né? Dessa fonte inesgotável de vida. E vida verdadeira. Felicidade verdadeira. Água viva verdadeira. Verdade. Eis que sou o caminho. A verdade e a vida. E é esse caminho que eu quero seguir. Essa verdade que eu quero crer. E essa vida eterna que eu quero para a minha vida inteira. Aqui e depois, né? Aqui é só um perambulismo, né? E depois é que o negócio vai ser para sempre. Mas é aqui que começa, né? Então, se você ainda não começou, não perde tempo, não. Não perca mais, tá bom? Vamos lá agora assim, ó. Tchau. 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 Pega o seu, pega. 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 Ai, eu tomei, eu vou virar a câmera pra mim, tá, gente? Tô bem baqueada, sabe, assim, vontade de só ficar assim, desse jeito? Tô meio com TPMzinha básica, sabe, naqueles dias? E cansada também, tanto que eu pedi pro Helber buscar o Daniel na escola. Lavei o carro agora, tarde, depois do meu cantinho, dei uma boa geral no carro, raspirei por dentro, limpei o painel, lavei por fora, tava bem sujo. Aproveitei, lavei a área também, joguei água e rapei, pedi pro Davi secar. E aí, me ligaram da escola da Teté, falando pra ir buscar ela lá, gente, que ela foi no banheiro. E aí, fez cocô, e aí, sujou a roupinha. E ficou toda triste, choronga, pedindo pra professora, pra ligar pra mamãe buscar. Ah, e faltava ela, aconteceu isso com todos já, quando não era com, de fazer cocô mesmo na roupa. No caso dela, ela não fez cocô na roupa, ela foi pro banheiro, fez no vaso. Na hora de se limpar, ela se atrapalhou lá, ela falou pra mim, que o papel que a tia deu pra ela, era muito pequenininho, e ela não conseguiu. Ô, minha mãe. E a roupa dela não tava muito suja, não, não tava. Só o bumbum mesmo, que tava, assim, um pouco ainda sujinho, ela não conseguiu usar o papel que a tia deu pra limpar tudo. E aí, ficou incomodada, né? Aí, eu fui buscar ela na escola. Mas, cê, deu um banhozinho nela, ela tava meio assim, é meio dodói, né? Todo mundo, na verdade, aqui em casa tá meio assim, essa fase, né, gente? De tempo que muda. Todo mundo meio assim. E eu tô aqui na minha coberta, falei pro meu amor, já intimei ele, que eu já quero deitar no ombro de marido. Tô precisando de deitar no ombro de marido, assim, ficar namorandinho, sabe? Curtindo o maridão, abraçando, tindo cheirinho. Precisamos, gente, ter tempo com os nossos esposos. Nossos esposos lindos, maravilhosos, abençoados, que Deus nos dá. A gente tem que tirar um tempinho pra gente. Eu vou até conversar com o meu amor pra gente, tipo, pelo menos uma vez no mês. Pelo menos, pode ser mais. Pelo menos uma vez no mês a gente tirar, fazer um programa. Só nós dois. Só nós dois. Mesmo que a gente deixe as crianças em casa. Não tô falando pra dormir fora de casa, não. Né, disso que eu tô falando. Sair, só nós dois mesmo. Sair, às vezes, nem pra... Às vezes não é nem pra gastar dinheiro, jantar fora, essas coisas, não. Mas pra sair, às vezes, nem que vocês vão dar uma volta de moto, só nós dois. Parar no lugar e ver o pôr do sol. Sabe? Fazer um programa, só nós dois. O Davi já tá mais grandinho, né? Já pode ficar com os menores, assim. A gente se programar pra isso. Porque isso é tão importante, gente. A companhia do outro, sabe? A amizade do outro, a parceria do outro. A companhia do outro. Sentir o cheiro, o toque do outro. Porque não é só na hora que quer intimidade sexual que o parceiro precisa do outro, não. Né? A gente precisa do outro na companhia mesmo. Tipo assim, a mamãe tá aqui nessa vibe cobertor, né? Corpo dolorido. A vontade de ficar assim no ombro do meu amor, sabe? Conversando. Ai, dando um carinho. Ouvindo também. Fazendo qualquer coisa. Tem a companhia dele comigo. Ele tá ali agora dando companhia pras crianças. Tirando o lixo da casa, botando pra fora. Daqui a pouco ele falou que vai tomar banho e vai vir pra cá ficar comigo. Já cobrei. Engasguei até. Ah, não. E você também. Ah, não acredito. Derrubaram a minha planta? Qual foi? A Esté derrubou aquela lá que o dia com a minha folha, aquela lá que tem a florzinha rosinha. Ah, não, Teté. E o papai derrubou o outro lá. Aí, gente, tá vendo? Pode arrumar com o papai. Beijo, gente. Acho que eu só volto amanhã, tá bom? Então tá bom. Beijinho. Beijo. 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 Bom dia, amores. Bom dia de terça-feira. Deixa eu ligar a minha mânica. Minha mânica de lavar roupa. Que eu tenho roupa para lavar. Eu coloquei de molho ontem. Aí, eu vou botar para terminar agora. Vou colocar no curto para ir mais rápido, porque não está cedo. Já são nove e tarará. E o uniforme na Teté. Todos eles estão aqui, se eu não me engano. Está tudo aqui dentro da máquina. Gente, bom dia. Estou acordando agora. Não, acordando agora não. Estou saindo para viver assim, em casa, rotina agora. Estava vivendo a minha vida ali, né, espiritual, já há um tempo, cantinho. E enchendo a barriguinha no cafezinho da manhã. Agora que eu vou limpar a minha casa, gente. Porque ontem, vocês acreditem, se quiser, ontem eu não limpei a casa. Não limpei minha casa ontem, entendeu? Ontem eu estava meio borocochô, assim, de coliquinha. Esses sintominhas chatinhos de pegar meu rodinho, ó. Esses sintominhas chatinhos de período menstrual, sabe? Aí ontem eu estava assim. Fiz bastante coisa ontem, que até o carro eu lavei, né? Mas eu não limpei a casa. Eu tinha deixado para limpar a casa à noite, à tardezinha, à noite. E acabei que depois eu falei, vê se ela precisa não. Amanhã eu limpo. Que não estava sem essas coisas de sujeira, não. Mas agora eu vou limpar, tá bom? Então vamos lá. Depois eu vou parar para sentar, para editar um videozinho para vocês também. Do jeitinho que der. Trabalhar um pouquinho ali nas minhas coisas da internet. Chupi, no Vito, grupinhos. Compartilhando coisas com vocês. Se vocês não foram para o grupo ainda, vão. Tá bom? Então, em breve teremos novidades. Se eu trabalhar. Deus abençoe o seu dia. Casa toda limpinha, meus amores. Tudo cheiroso. Tudo gostoso. Eu dei uma boa limpada aqui dentro de casa. Falei para a Esté. Papai, Teté e Daniel foram lá na vovó levar pacote da Lovito, que chegou ontem. E aí, com ontem, ninguém ainda que foi lá. Ficou para hoje, ó. Falei para a Teté quando chegar, se der tempo, ela arrumar. Porque isso aqui é tudo baguncinha dela. Eu já coloco para ela arrumar, gente. Tá vendo? Quando é para dar faxina, arrumar, separar lixo, eu vou lá e dou aquela organizada. Mas para manter, eu ensino e cobro. E o Daniel também ficou de arrumar o quarto dele. Quando ele chegar, que tem roupa suja, com roupa limpa. Roupa suja de um lado, roupa suja de um lado. Eu falei para ele organizar. Minha máquina está terminando de bater aqui. Eu tenho que estender o uniforme da Teté no sol ali, ó. Para secar enquanto o tempo do almoço. Porque eu não tenho nenhum uniforme de... Ó, não destrava agora. Tem que esperar um tempinho. Parou de bater. Então, tem que esperar um tempinho. Enquanto isso, eu vou para a cozinha. Vou ali, estou começando a fazer meu almoço. Tenho que fazer tudo hoje. Carne, feijão. Feijão, não tenho certeza, não. Estou descongelando um peito de frango. Já são 11h10, por isso que eu estou com um pouquinho de pressa. Botei água para ferver para ser mais rápido. Vou fazer um arrozinho. Se a minha panela de expressão tivesse chegado, gente. Porque eu já comprei minha panela de expressão. Está quase chegando. Vocês verão já já para a minha coleçãozinha ali. Graças a Deus, né? Nada graças a Amadá, não. É tudo graças a Deus mesmo, né? Comprei a panela de expressão elétrica. E aí, em breve, estarei fazendo assim, nesses dias corridos, fazendo aqueles almoços práticos e deliciosos. Que a gente faz a galinhada, a gente faz um feijão tropeiro. Que é bem rapidão. Você só mistura ali. E abre a panela e está pronto. Eu vou fazer aqui, gente. Vou me organizar aqui. Depois eu chamo vocês. Estava compartilhando umas coisinhas, novidades, roupas novas lá no grupo. E... E... Ó, açuquinho e coquinho do pão. E vou ter que dar uma parada, porque... Tenho que cuidar aqui do de comer agora. Depois eu volto pra lá. Beijinho. E aí... E aí... E aí...